Mulher sendo chicoteada nas ruas, ministros que tem como cabeça-prêmio milhões pela OTAN. O Paquistão se envolveu na guerra e ajudou o Talipã a derrotar os rebeldes nas montanhas de Panjir. E o misterioso um parteio contra o Talipã nas montanhas de Panjir, irmãos. Roda a vinheta! Vem comigo! Então, eu mostro. Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Lucinei Bueno. Eu vou explicar para vocês um pouco do que está acontecendo no Afeganistão e o que eu tenho acompanhado. Primeiro, então, que saiu um novo governo do Afeganistão, irmãos. Eles fizeram um novo governo. Entendeu? É engraçado que o porta-voz do Talipã, o porta-voz do Talipã, eles falaram assim, quando os Estados Unidos saíam corrido, ou não sei qual foi a estratégia americana do momento, né? Na verdade é que a queda da América se aproxima, né, irmãos? E a iminente já entra na setória. E, na verdade, quando o Talipã assumiu o poteiro do Afeganistão no dia 15 de agosto, irmãos, depois daquela sexta-feira 13, que eu tinha alertado aqui... O que que eles falaram? Eles falaram assim, o porta-voz falou, o porta-voz falou, vencemos a tecnologia. Olha só o que o porta-voz falou, irmãos. Vencemos a tecnologia. Encheu, né, o peito, né, falou. Venceu a tecnologia. Até aí, agora, duas semanas depois, a gente falou sobre os rebeldes, os panchirs, que estão ali nas montanhas, estavam resistindo na cidade, ali, montanhosa, de difícil acesso. Que eu até falei que esses panchirs são descendentes de tribos judaicas, e a raiz é Israel, as tribos de Israel. Então, irmãos, pode estar envolvido nessa situação desses panchirs, estão ali resistindo, né, ao Talipã, que parece que continuam escondidos nas montanhas, né, irmãos. Que nem no Tietnã, né, eles saem do nada e atacam o inimigo. Então, o Talipã foi lá e venceu essa guerra com os panchirs, ou pelo menos entrou ali nas montanhas, mas com a ajuda do Paquistão. Com a ajuda a ter trones do Paquistão. Ou seja, irmãos... Antes, o porta-voz falou, vencemos a tecnologia. E daí, duas semanas depois, porque estava difícil, eles combateram os panchirs ali, pelas montanhas, então, o Paquistão arrumou trones que vinham e combateavam as posições dos panchirs atrás das montanhas, irmãos. Ou seja, eles venceu a tecnologia, mas agora usaram a tecnologia, tem outro país para vencer outros inimigos em casa. Irmãos, o que, aliás, o Irã não gostou. Olha só, irmãos, o Irã, que o novo presidente do Irã é visto como carniceiro, por causa das suas atitudes durante a dependência do Irã, irmãos. Ele mesmo contendou esse novo governo do Talipã por STC, irmãos. Porque não é inclusivo, né? Eles não vão deixar ninguém participar, irmãos. É só os terroristas que tem como cabeça abrindo milhões o governo dos caras, irmãos. Que é, então... Irmãos, eu vou falar disso em outro vídeo, irmãos. É a bandeira branca, né? O cavaleiro branco do Apocalipse, irmãos. Que sai para vencer essa bandeira branca, olha só. Agora tem a nova bandeira do Talipã, né? Mudou a bandeira. Era essa aqui, irmãos. Agora mudou para essa outra, onde tem lá no meio o logotipo da maçonaria, irmãos. Aquele logotipo ali, o Arbo de Pau, tem ali no meio da bandeira. Que, na verdade, também tem na bandeira da maçonaria. Na outra, que era mais escancarado, o símbolo da maçonaria, irmãos. Então tem essas bandeiras aí, olha. Por causa três bandeiras para você ver aqui, irmãos. E o símbolo maçônico no meio delas ali, olha. Entendeu? E agora essa nova aí, olha. O portal ali, meu irmão, faz abrir o porte que entra ali, olha. Tá, beleza. Tá aí, o que aconteceu, irmãos? Tá aí, eles entraram lá com a gente no Tubaquistão. Não teve protesto, né? Não teve protesto ali em Cabu. O cara deu chicotado na moeirada lá, que está protestando também, querendo seus direitos. Os caras, não só na moeirada, mas o cara que ia estar que nem eu, assim, lá. Ou a pessoa que ia estar que nem o ocidental na rua. Ter calça, ter permudo, assim. E eles mexem chicotado nas costas. Entendeu o que está acontecendo lá, irmão? A boneca boa. Se você entrar que nem o ocidental, você leva chicotada. Entendeu? E a moeirada está levando chicotada. Está protestando com seus direitos também. Digamos assim, tem falado que, né? Tem outras situações que estão acontecendo, né, irmãos? Que só Deus sabe quem está lá, o que está rolando. Nessa confusão. Então, o que é? É nessa pergunta, para formar a pergunta que tem ali na Acaba Tecona do seu Espírito 21. Só que tem uma pergunta ali também. E essa pergunta que está acontecendo agora. O que vai acontecer nisso tudo, irmão? Essa é a pergunta do momento, né? E voltando ali aos panjirs das montanhas, irmãos? E daí o Talipã entrou lá e fez pose no palácio governamental da cidade, nas montanhas. Mas, de repente, lá em algumas posições que eles estavam lá, eles foram compartilhados por aviões de forças desconhecidas, irmãos. Só que, acaba que eu vou explicar quem que são, irmãos. Ou pelo menos o que falaram, né? Pelas informações. Ou seja, então foi uma surpresa para eles, porque eles pensaram que os americanos tinham ido embora, que não tinha mais ataque aéreo, que finalmente eles estavam de boa. Mas, daqui a pouco, os caras levantam o povo de novo, irmão. Entendeu? Ou funcionaram a guerra, como inimigo engana, né, irmão? E o que aconteceu? O que aconteceu é que teve alguns soldados do antigo regime, do antigo governo. Teve alguns soldados, pilotos do antigo governo africano, que pegaram aviões, principalmente aviões tucanos, fabricados no Brasil, que foi vendido lá. Eles pegaram aviões e foram para o Taxaquistão, né, alcões. E agora dizem que lá do Taxaquistão, eles estão saindo para atacar o Talipã ali e Panjshir, pelo menos por enquanto. Mas isso pode acontecer, ou seja, pode envolver o Taxaquistão, já envolver o Paquistão, que já chutou com tronos, com caças. Entendeu, irmãos? Olha só, e tem a confusão na Índia, né? Que Paquistão e Índia deu um confronto. A gente já falou no canal sobre isso várias vezes. E no Paquistão e a Índia tem esse confronto. Onde, então, o Talipã falou já que vai ajudar o Paquistão sobre a questão da Caximira contra a Índia. Ou seja, eles querem falar que acabou a guerra do Taxaquistão, não queremos mais guerra, mas que vai ser a guerra lá na Caximira contra a Índia, a questão do Paquistão. Entendeu, irmão? A guerra não acaba, então, né? Eles querem acapar a Nina porque eles estão, por enquanto, né? Que o cara falou, né, que eles foram matar mais americanos do que os americanos mataram até com isso enquanto estiveram ocupados. Ou seja, eles foram para ser uma quase terrorista como era, novamente, a Al-Qaeda. Sabe o que significa Al-Qaeda, irmão? Significa rapazes. E eles já se aliaram com a Al-Qaeda. Tanto que os ministros deles são todos terroristas procurados pela OTAN com milhões de cabezas em prêmio. Entendeu, irmão? E o que que tá acontecendo, irmão? O que que tá acontecendo? Que, então, agora tá Saquistão. E pensa que Saquistão tá envolvido nessa questão ali. Com certeza o Putin deve tratar do aval. Já que o Putin fez exercícios, a Rússia fez exercícios no Saquistão ali. Já preparando pra casa. Tá ali pra querer ver o lado ali, subir o norte ali. Já é diferente, né, irmão? Você já vê, né? A gente tá tendo aquela guerra na Síria. Onde tá intenso também os combateios na cidade de Itibriti. Também não tem sido falado isso também, mas os combateios estão intensos ali. Aqueles rebeldes que estão se arrepelando de novo. E estão ajudados pelos Estados Unidos e por Israel ali. E por Rio de Janeiro, que ficam por ali, ó. Entendeu? E parece que os Estados Unidos fazem rei da Síria também. Tem os postos de petróleo ali, que eles ficam ali, ajudam com os curtos. Mas, que nem eu falei, né? Os Estados Unidos, ele vai deixar todas as suas pazes antes de começar a terceira guerra mundial. Assim falou. Assim eu coloquei nesse vídeo aqui, irmão, só. Já falamos. Eu vou fazer um posto desse vídeo aqui, irmão. Com uns dois, três vídeos. Pra vocês terem que muito que tá aproveitado nesse vídeo aqui da terceira guerra mundial está acontecendo e se formando. E um deles é a volta das pazes americanas. A saída das pazes americanas de todo o mundo. Antes de começar a terceira guerra mundial, irmão. A Rússia vai contra a Europa. A China vai contra a Europa. A Rússia vai contra a China. Porque hoje a Rússia é junto com a China, né? Mas depois, quando a América é a América, as duas vão se confrontar. Irmão. Irmão, o que mais eu tinha pra falar? É, então, as pessoas que estão aqui estão, as mulheres chicoteadas, todos os tronos, os casos do Paquistão. Tem esse compartilho que tem coisas que eles sofreram ali na região, esse revés. O Mossad, que é o líder da resistência, que o pai dele resistiu com os soviéticos. Ainda tá nas montanhas, lá parece coisa assim que ser, querriando ainda ali. E daí, vamos ver, né? Agora, esse novo governo cristão, a gente tem que ir à China, né? Também negociando ali, mas pra China também é perigoso. Porque eles querem o Islã, irmão. O Islã é o seguinte. É a Lua e o Universo. Ou seja, a estrela é o Universo. A Lua é o Islã. É o Islã encolhendo o Universo. Entendeu? Tudo, irmão. Irmãos, e pra terminar, eu falei pro Paquistão, então, ajudou o Paquistão, ou o Paquistão ajudou o Talibã, né? Então, o chefe da inteligência do Paquistão estava em Capu. O que revoltou bastante a população também. O chefe da inteligência do Paquistão, esse aqui, estava em Capu, irmãos. Ou seja, principalmente o chefe militar. Isso é o cabeção do Paquistão. Agora, preste atenção, preste atenção no símbolo da inteligência paquistanesa. Olha o símbolo da inteligência paquistanesa, irmãos. E o chefe dele estava lá no... No dia que os casas do Paquistão compartilharam a montanha dessa tribo que se diz Israel, os Panjirs. Entendeu, irmãos? Então, aguardemos. Olha só o símbolo, irmão. Olha só. Você viu aqui na Copa de 2001? Eu coloquei aqui nos estudos, aqui, a Copa de 2021. 22, irmãos. Que tem esse 8 aqui, que é o Oroporos, né? Que foi usado pelo Bolsonaro nos 100 anos, nos 100 dias e nos 200 dias. O Oroporos, que muita gente está à toa, né? Nem sabe. Nem sabe o que é esse símbolo do infinito, né? Mas... E você viu ali quando a partida do Brasil foi derrubida? O Messi, né? Ficou com aquela camisa ali do Oroporos. Irmãos, não sei se você reparou isso aí. E a Copa, né? É o símbolo. E tem o Cripe, que aparece o bode. E a gente tem esse chefe da inteligência paquistanesa, que tem o logotipo, o bode, irmãos. Então, aguardemos os próximos capítulos, né? E a queda da América, a perseguição aos cristões acontecendo, irmãos. E vou ver o que mais vai suceder nesse mundo apocalíptico ao qual atentramos, depois dessas escaramuças, dessas guerras, desses conflitos, desses terremotos, desses vulcões e ciclones que estão acontecendo, desses incêndios, né, irmãos? E desses sinais do céu, que a gente tem escutado aqui, o que mais precisa, então, para o povo acordar, irmãos, que estamos vivendo o apocalipse, além dessa placa, essa peste que se propaga com variantes e que tem a ver, que nem a TELTA, que é o triângulo. Agora, a MU, a TELTA, a nova TELTA. E lembra que eu falei que a TELTA é a variante do juízo final, né, irmãos? Mas, então, é isso, então, irmãos, eu agradeço a vocês, obrigado pelo feedback, quem comenta aí, deixa um comentário, irmãos, sobre tudo o que está acontecendo. E vamos lá, né, até o próximo vídeo e eu agradeço a todos, irmãos, pela... e eu agradeço a todos a permitir entrar na sua casa, irmãos, com as minhas palavras e com os meus estudos. Um abraço, até mais. E todos em paz. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti